Transcrição e Legendas Pedro R. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite, em uma boate, aqui na zona sul. A dor do amor, é com outro amor, que a gente cura, vim curar a dor, deste mal de amor, na boate azul. E quando a noite vai se agulizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair. Sair de que jeito, se nem se urbubo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate, aqui na zona sul. Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer, qual era o nome daquela mulher... Ah, o Rick, que segunda voz aqui, ó. Ele é a segunda voz melhor do Brasil, ó. Canta muito Rick, segunda. Ah, o Godão! Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Com a flor da noite, em uma boate, aqui na zona sul. Aqui na zona sul, a dor do amor, é com outro amor, que a gente cura. Vim curar a dor, deste mal de amor, na boate azul. E quando a noite, vai se agonizando, no clarão da aurora. Os integrantes da vida noturna, se foram dormir. A dama da noite, que estava comigo, também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair. Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou. Muito vagabente, me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer, qual era o nome daquela mulher... A flor da noite, da boate azul.